Vista de longe, a Serra das Areias é uma imensa área verde que fica na região sul de Aparecida de Goiânia. Tem quase 3 mil hectares. Só que vendo de perto, o cenário é assustador. Nas estradas que dão acesso a chácaras e fazendas, encontramos sofá velho, colchão, garrafas de bebidas e animais mortos. São várias estradas que dão acesso à Serra das Areias. Com pouca fiscalização, o local vem se transformando num verdadeiro lixão a céu aberto. A partir desse ponto aqui, em todos os locais que a gente olha, a gente vê situações como essa. Pedaços aqui de imóveis que são descartados, galhadas também, aqui descartados de qualquer jeito. Quando a gente vai caminhando aqui, a gente vê entulho, restos de material de construção e lá naquela ponta, André, olha a quantidade também de mais entulho e até um vaso sanitário que pode ser visto ali naquele canto. E a chegada do período chuvoso acabou fazendo com que as árvores mudassem aqui de cara. Estavam com muitos sinais de queimadas aqui nessa região, agora a vegetação começa a nascer, mas os problemas continuam. Olha aqui, muito pedaço aqui, casca de coco, muito vidro também jogado ali, certamente de alguma oficina, de alguma empresa que jogou esse material. Aqui, ó, pedaços aqui de azulejo e tudo mais. Mas quando a gente vai caminhando, né, a gente vai encontrando outros sinais aqui do desrespeito ao meio ambiente. Olha essa imagem aqui na nossa frente. A gente percebe que, infelizmente, essa região da Serra das Areias se transformou num verdadeiro lixão a céu aberto. São sacos aqui, ó, com telinhas, como a gente pode ver. Aqui mais entulhos de material de construção, garrafas, tecidos também. No meio aqui da vegetação, André, olha a quantidade ali, ó, de madeira, pedaços de eletrodomésticos lá dentro do mato ali, ó. Olha a quantidade. Aqui mais garrafas também de bebidas, pneu, móveis velhos, pedaço de telha. Olha aqui, a quantidade de material aqui descartado nesse lugar aqui. Olha a quantidade aqui, ó. Parece que capa de CDs, DVDs também. Olha a quantidade de material que foi jogado aqui nessa área, né? Muito papel aí com a chuva, isso que vai ficando, né, úmido. E aqui, ó, no meio do mato, também mais material jogado, pedaço aqui de uma cadeira. Muitas lâmpadas de vidro, tudo isso descartado aqui no meio do mato. Entramos nessa outra área, a situação é ainda pior. Bom, a gente tá vendo essa caminhonete aqui puxando uma carretinha, que está passando aqui pela estrada. Olha aí, eles entraram aqui nessa outra área da Serra das Areias. Olha aí, o carro foi estacionado ali próximo às árvores. Olha aí, eles descarregando as galhadas. Aqui, ó, nessa área que já tem muito lixo e entulho. É quase que uma rua inteira cheia de lixo e entulho aqui nessa área. E entrando aqui, a impressão que a gente tem é de que esse material seria de algum brechó, de alguma confecção. Olha aí, tem muita roupa, olha aí, muita roupa, muito calçado também, de fora a fora. Olha a quantidade de material descartado aqui, ó. Não se sabe se roupas novas ou não, não dá pra gente saber isso aqui. Olha aí, ó. Muito material jogado aqui nessa área. Tem aqui, inclusive, material, olha aí, parece que é descartado de alguma confecção. Também ali, ó, no meio do mato tem muito material. E quando a gente vai subindo aqui, a gente percebe a quantidade de material descartado. Olha aí, ó. Tem aqui roupas, bolsas, calçados também. Olha aí, ó. Muito material. Então não dá pra gente saber aqui, até porque tá tudo molhado. Se é material novo, se é roupa usada, o certo é que é muito material jogado aqui, ó, de fora a fora. Olha ali, André, olhando essa imagem aqui, ó, dá pra gente perceber a quantidade de material. E aqui, ó, muito material que seria de uma sapataria, né, couro cortado aqui, ó. Olha a quantidade de material. Isso aqui, ó, dá a impressão que é material descartado por uma sapataria. ali também, mais material. Tudo isso descartado aqui na Serra das Areias. A quantidade de lixo e entulhos jogados do interior da Serra das Areias impressionou até o secretário de desenvolvimento urbano de Aparecida, de Goiânia. Material como esse aqui, que a gente encontrou na Serra das Areias, infelizmente, a prefeitura vem encontrando em outras áreas, né? O secretário Davi Mendanha tava falando pra gente que todos os dias a prefeitura, é, coleta em lotes baldinhos e outros pontos mais de 30 caminhões, como aquele ali, ó, né? São mais de 30 caminhões daquele. Não estamos falando de lixo, estamos falando só de entulho, secretário. Verdade, Luiz, você disse muito bem. É, diariamente recolhemos mais de 30 caminhões, é, basicamente 300 toneladas de lixo, que em sua maioria são lixos descartados ilegalmente. Isso em lote baldio? Lote baldio, é, construção, as pessoas fazem, deixam um pouquinho ali de, desses entulhos em suas calçadas. Em situações como essa, uma área ambiental, você percebe muito bem que as pessoas vêm aqui, fazem o descarte, estávamos até falando agora, né? Pessoas que parecem ser criminosas, contumazes, parecem ser empresas, fábrica de móveis, fábrica de tecidos, de roupas, que percebemos aqui descartado de maneira irregular. Agora, a parte da sua secretaria cabe fazer o que num caso desse? A SDU entra, faz a limpeza imediata, porém, nós temos uma comunicação com as outras secretarias e já oficiamos a SEMA, já oficiamos a Secretaria de Regulação Urbana, para que façamos a fiscalização desse local e que a SEMA possa fazer a apreensão dos veículos que se encontrarem fazendo descarte legal e também faremos um documento único para a DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, para que se apure os autores desse crime ambiental. O que só lembrando, essa região aqui da Serra das Areias, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma área pública, não é uma área pública, é uma reserva ambiental, uma APA, onde tem proprietários, todas essas áreas tem donos que tem a obrigação de cuidar. Aí, cabe também os proprietários cercar e fiscalizar também, né? Com certeza, Lóris. Serão notificados para que façam isso, cuidem de suas propriedades com cerca e também as pessoas que insistem, friso essa parte, em cometer crime ambiental em Aparecido de Goiânia. Nós, o Poder Público, não iremos tolerar mais essas ações criminosas. A estrada interditada com tantas roupas, calçados e restos de madeiras foi limpa pelas equipes da Prefeitura. Caminhões e pás carregadeiras foram utilizadas para recolher tanta sujeira descartada de forma ilegal na reserva ambiental. Infelizmente, a falta de consciência ambiental vem causando prejuízos ao meio ambiente e gerando despesas para o poder público. Da trabalho, da despesa, gastamos o dinheiro da própria população da sociedade aparecidense e mais, é uma questão de saúde pública. Além de questão de despesas, Lóris, costumo dizer que é uma questão de saúde pública. A questão do lixo, além de uma questão de despesa para a Prefeitura de Aparecida, é uma coisa que vai impactar aí na sua casa. Estamos chegando no período das chuvas, a dengue, infelizmente, é um fantasma que nos assola. Então, eu peço encarecidamente para que possamos ter, Lóris, essa compreensão. E não basta ir muito longe, né? Aqui a gente vê muitas embalagens, plásticas, sacolinhas, muito material que acaba acumulando água e é tudo que o mosquitinho precisa, né? É um ambiente perfeito, proprietório das larvas do mosquito da dengue. Saindo da área da Serra das Areias, temos de cara com mais lixo e entulhos, jogados em lotes baldios e até no asfalto de ruas do setor Quinta da Boa Vista, que faz divisa com a área ambiental. Nós, como poder público, estamos sim fazendo a limpeza imediata, mas a realidade é que nós não conseguimos limpar na medida que a cidade está sendo suja. Então, a melhor maneira é que façamos sim a conscientização da sociedade e fazemos a limpeza, que é o nosso papel imediato.